Então, como é que vão os negócios? Os negócios vão... 100% eficazes. Ai ai, a vida é bela. É bela? Com sucesso e com o Martino. Com sucesso e com o Martino, isso. Um brinde. Já viste as que há os gajos ali? Isto é bom, pô, tá cheio. Tens a toda a razão. Isto é meu caracóis. Ah, como aquela gaja ali, estava ali, um tema aqui. Mas aquela era a minha mulher. A toa mulher, não me digas. É que é uma mulher pequena. É verdade. Estás uma mulher muito bonita. Bastante espirituosa. Então, como é que gostas? Não é maravilhoso? É maravilhoso. Sempre informa. Será que aquela gaja vinha por cima? E se está aí no bolso aqui? É a minha mulher. É a minha mulher. É a minha mulher. Minha mulher apertatil. Mete-se dentro do bolso. E dá... Não dá-se trilho. Isto é aquela cena. Isto aqui é martini, não é? Martini. Com o martini, você tem belas gajas ali na piscina. E com este fatinho, você é impecável. Não. Diz lá que não é. É verdade. Não se esqueça. É uma espadrinhas de gelo. É verdade. É verdade. Estamos a despertar disso. Vamos lá. Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei...